Hoje eu vim falar de um tema que quando eu comecei no audiovisual eu tive muita dificuldade de entender, que é como escolher e o porquê escolher um tripé ideal para você. Existem milhares de modelos, os que vão ser melhores para fotografia, os que vão ser melhores para vídeo, os que vão ser mais portátils, os que vão ser mais seguros, bom, a variedade é enorme. Mas eu estou aqui para passar uma dica que eu acho que vale muito a pena. Eu vou falar aqui desse modelo da King Joy, porque ele tem uma característica específica que eu gosto muito. Vou mostrar ela para vocês aqui. Essa cabeça que está aqui não é uma cabeça original dele, ela não é fixa aqui. A cabeça sai, mas segura aí que já já eu vou falar dela. Por enquanto vamos focar aqui no tripé primeiro. A característica que mais me chama a atenção nesse modelo é a seguinte. Primeiro, logo de início aqui você pode ver que você consegue trocar a cabeça do tripé por outra cabeça de rosca. Só aí eu já acho uma super vantagem. Só que esse modelo consegue ter uma segunda vantagem muito interessante, que é a seguinte. Você também consegue acoplar nele essa parabólica, que serve para cabeças com aquele vão arredondado. Aí você pode me perguntar, tá bom, legal, você tem essas duas opções de cabeça. Mas para que eu teria isso? Por que eu teria um tripé com um monte de cabeças, coisas desse tipo? Quando eu estava começando, isso talvez nem me passaria pela cabeça e eu acharia algo louco de se fazer. Mas hoje eu vejo que isso é muito prático. Por exemplo, se eu fosse escolher uma cabeça para fotografia, provavelmente eu escolheria aquela cabeça que estava aqui. Agora, se eu fosse pensar numa cabeça de vídeo, eu provavelmente escolheria uma parabólica. Normalmente, a maioria delas são hidráulicas. Eu não vou entrar agora aqui no mérito das cabeças de tripé. Isso vai ficar para um segundo vídeo. Se você quer esse conteúdo aqui no canal, comenta aqui embaixo, que eu vou fazer um vídeo específico. Só comparando um modelo de cabeça para fotografia, um modelo de cabeça para vídeo e falar também sobre as cabeças hidráulicas, que isso vale muito a pena. Você consegue, com apenas essa base de tripé, ter uma variedade de funções muito grandes. Então, você vai conseguir ter uma cabeça específica para vídeo, uma cabeça específica para foto, uma cabeça mais leve. Você consegue ter uma cabeça hidráulica, que geralmente é mais pesada. Mas, para outra produção, eu não vou precisar de uma cabeça hidráulica. Então, você pode ter uma cabeça mais leve, tudo com a mesma base. E a vantagem dessa base é qual? Ela é de fibra de carbono. Então, ela por si só, ela é muito resistente, só que também super leve. Então, você consegue levar ela para vários lugares. O que vai acabar diferenciando o seu setup vai ser justamente a cabeça que você escolher para estar usando nele. E eu entendo, se você está começando e achar que isso é meio loucura, eu estou falando aqui agora de você ter uma base para o tripé e várias cabeças. Quando você poderia ter um tripé que faz tudo nele por si só. Até você pode pensar no modelo desse, mas geralmente ele vai ser muito mais caro e talvez muito pesado. E se você está começando, eu imagino que você não tenha todo esse dinheiro para estar investindo no melhor tripé que existe no mercado. E provavelmente você nem tem a estrutura suficiente para estar levando ele para os lugares que você precisa. Então, aqui você consegue ir aos poucos, vamos dizer, melhorando o seu tripé. Você consegue comprar a base. Da base, você consegue comprar uma primeira cabeça, uma cabeça até mais simples para estar utilizando inicialmente. Depois você consegue comprar uma cabeça, por exemplo, melhor para movimentos, assim, para deslocar. Depois você consegue comprar uma cabeça semi-hidráulica. Depois você, às vezes, consegue comprar uma cabeça hidráulica. Então, você consegue ir escalando. E fora que, com ele, você não vai precisar ter dois tripés. Ah, eu tenho um tripé básico, que foi o meu primeiro que eu comprei. E agora, um segundo, um tripé melhor. Você pode, com ele só, ir só trocando a cabeça do tripé. E vamos falar um pouquinho da cabeça que estava aqui antes. Essa é uma cabeça da King Joy, que eu acho muito interessante. Eu vou mostrar por quê. E aqui, você vai conseguir colocar ela em todas as direções. Por causa do gatilho que ela tem aqui na cabeça, você consegue mover sua câmera por todas as direções do tripé. É claro que aqui a gente está pensando em um tripé para fotografia. Você até consegue trabalhar com ele em vídeo, mas seria uma coisa mais complicada. Eu não indicaria esse modelo para vídeo. Mas, pensando em fotografia, eu acredito que essa seja uma das cabeças que mais me agradam, particularmente, para estar trabalhando. Por causa desse gatilho, eu consigo estar mexendo a câmera por todos os lados. Consigo, inclusive, ir para o modo retrato. Que é difícil, algumas cabeças não vão te dar essa opção. Você vai ter que usar algum tipo de adaptador. E eu gosto da pegada dela. É uma cabeça que me agrada. Então, eu acredito que se você está começando, pode ser, sim, uma cabeça muito interessante para você estar trabalhando com ela. Bom, eu acho que é isso por esse vídeo. Eu consegui passar um pouco dessa ideia que, às vezes, tem muita gente que está começando e nem sabe dessa possibilidade de você ter um tripé que troque a cabeça. E, se você quiser aquele vídeo que eu comentei falando sobre os tipos de cabeça, comentem aqui embaixo que a gente vai fazer esse vídeo. Não se esqueça também de se inscrever nas nossas redes sociais. Dê um like aqui no vídeo. Se quiser o vídeo das cabeças, comentem. E até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho